Olá pessoal, chegando com mais uma aventura e a aventura começa aqui no molhado, choveu há pouco choveu e continua chuviscando e aqui tem uma casa abandonada, vou mandar uma conferida está começando mais chuva de novo, então vou dar uma conferida por dentro e aqui está aberto, olá lá, chegou uma chuva agora de novo aqui é a parte da frente da casa aqui já dá acesso aos fundos está agaroando bastante olha como está a vegetação aí tomando conta há um ano atrás aqui estava o mato bem fechado, muito mais alto então chego aqui por lá de dentro aqui seria a parte dos fundos então já estou molhado, está pegando chuva de novo mas está bom, está melhor que aquela seca que estava dando aqui no sul ao menos para a poeira está ajudando aqui está ainda uma churrasqueira é só levar uma carne aí e fazer um assado enquanto a casa estiver disponível enquanto a casa estiver disponível o chove é mais forte, vou mostrar aqui a parte dos fundos está aí, olha desse jeito aí e ao redor pode ver que é só mato olha lá, escapar da chuva o tempo está bem pesado para chuva aqui no Rio Grande do Sul bom, em partes aqui do sul aqui onde eu estou ainda é a região norte talvez chove para um lado e para o outro não mas está beleza a casa ainda será que aí também tem andarilho? com licença com a presença dos anjos vamos entrar em mais uma casa assustadora alguém aí, tche? opa ô tche? estou fazendo um vídeo opa, tudo bem? é, isso é normal galera eu já passei em duas casas fazendo um vídeo, duas casas abandonadas que tinha dois moradores de rua quer dizer, um em cada casa um tche estava dormindo ele não quis até dar comentário mas o outro conversou bastante por coincidência tem um ele é um alemão lá da cidade de Venancio um cara muito legal aquele que conversou falou que ele tinha família lá em Venancio e se atirou na bebida alguém aí, tche? sou eu aqui no canal do morceguinho estou fazendo umas imagens de vídeo aqui tem alguém aí, tinha mas sou eu às vezes alguém também se abriga da chuva alguém, alguém estava trabalhando na roça e deu umas batidas aí para assustar o morceguinho até porque nesta casa aqui já veio vários outros fazer vídeos já assisti vídeos de de outros em compensação lá um em comparação um lá de Bento Gonçalves fez vídeo nesta casa há uma semana atrás aí eu estava em viagem para este lado e o tempo como está para chuva aí dei uma parada fazer mais um um vídeo aqui nesta como diz outro na parada obrigatória opa é mas alguém estava alguma tenta alguma gorizada também às vezes sabe está fazendo vídeo não querem se amostrar então por dentro é isso aí ó para a casa assombrada assombração tem aqueles que falam que assombração tem que ver na frente da câmera hora horas bolas o cara que me levaram uma casa assombrada que tiver assombração pessoalmente estou pagando dez mil reais não é mil reais é dez mil reais estou pagando dez mil à vista se me levar numa casa que aparecer um um fantasma eu quero ver um fantasma de verdade mas que se prepare também porque vai levar chumbo se é prepara é um fantasma de verdade o fantasma que eu sei que contava os antigos se a pessoa vai contra ele vai se manifestar mais ainda e se é um fantasma um boboca desses que faz vão para fazer papel de fantasma aí pode saber que pode saber que vai ser descoberto qual é que é o fantasma real e qual é que é o falsificado olha o vendaval que tem aqui tche então está valendo aí para qualquer canal que quiser me levar numa casa que tiver um fantasma de verdade estou pagando dez mil a vista só se preparem que o morceguinho aqui não tem medo se me contratarem para ir lá ajudar o a guerra lá no o tem a rússia e a outra lá onde que estão é contra o não é o iraque a ucrânia a ucrânia morceguinho vai ter na ucrânia ajudar a fazer guerra contra os russos então por dentro é isso aqui galera acho que nada de assombração já me falaram bastante de assombração nesta casa eu acho que alguém que vem ali é os próprios assombro os próprios fantasmas aqueles que que falam que a casa é assombrada pelo menos mas quero ver o fantasma de verdade olha como está ao redor ali muito complicado vou dar mais uma meia volta aqui deste lado não passei ainda eu vou pôr aqui daí mostro um pouco mais o fundo eu vou pôr aqui daí muito verde aí ao redor mata é o que mais tem e eu gosto mesmo de ver casa no meio da natureza assim ó se é pra fazer o vídeo né se é pra morada aí teria que fazer uma limpeza sei que o pessoal de cidades grandes tipo São Paulo, Belo Horizonte Florianópolis, Porto Alegre Curitiba, todas essas capitais assim de pessoal que mora nesse apertamento pra não dizer apartamento aí o pessoal adora ver a natureza e com certeza a natureza fala mais alto isso aqui é um uns espinhos muito complicado isso aqui galera vou ensinar uma simpatia esse galinho aqui pode colocar dentro do álcool aí deixa uns 4, 5 dias agora se você tem problema de coceira no nariz não sei como é que chama laritzi, laritzi uma coisa assim que chama pessoa que tem aquela coceira às vezes que dá no nariz aí você coloca só pra mostrar só pra mostrar você coloca uns 3 galinhas desde aqui pode pode até dobrar assim ó e amarrar coloca essa cachopinha dentro do de um copo com com álcool pode ser o álcool mais forte se não tiver o 46, 48 pode o 96 aquele bem forte hoje só se encontra na farmácia aí deixa uns 4, 5 dias ele fica verde aí você todo dia de manhã pega isso aí tira do álcool e cheira umas 3 ou 4 vezes encosta no nariz aí você tem problema daquela coceira não sei como é que chama laritzi uma coisa assim aí com certeza com o passar do tempo vai sumir você não vai mais sentir então tá aí a casa mais um abandonado já tá uns quantos anos no abandono então aqui a parte do fundo então fica valendo isso aí galera deixe seus comentários se inscreva no canal você que chegou pela primeira vez ou o meu vídeo chegou pela primeira vez e no mais até na próxima aventura